Olá amigos, olá a todos, olá a galera, olá sermaninhos, olá pessoinhas, olá queridinhas. Se você quer aprender este coque maravilhoso, vem! Com esse penteado você vai precisar de fazer um rabo de cavalo bem alto. Agora a gente vai dividir esse rabo de cavalo em duas mechas e vamos fazer trança nas duas. Tá pronto, queridinha! Olha só que lindo! Gente, quem sai aqui na rua, tira uma foto e me marca! Agora eu vou soltar um pouco a trança para ficar um pouquinho mais espojada. Agora a gente vai prender com grampos essas duas tranças na base do rabo de cavalo. Pronto o nosso coque, ele fica super bonito, é super fácil e simples de fazer. Se você fizer esse penteado, tira uma foto e me marque lá no Facebook. Ó! Se você fizer esse penteado, tira uma foto e me marque lá no Instagram para quem não me segue é Cachos Underline Secrets. Eu vou amar curtir e comentar essas fotos. Então é isso, eu espero muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscreva aqui no canal, compartilhe essas dicas com suas amigas. Milhões de beijos e até mais! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau!